Temos também o ponto do afeto, tem um ponto no pé, nos dois pés, nós temos o ponto da afetividade, afetividade de toda sorte, de toda ordem, não é só uma afetividade você com seu namorado ou namorada, com seu esposo ou sua esposa, afetividade de uma forma ampla, você com um amigo, com uma situação que ficou meio chata, você ficou meio para baixo, a sua carência, você fica carente de afeto, às vezes o filho com o pai, a filha com a mãe, fica aquela carência do colo do pai, da mãe, então nós necessitamos de carinho, nós necessitamos de afeto e algumas das vezes a ausência dele é mais perceptível em algumas pessoas, tem pessoas que se blindam contra isso e ela não deixa transparecer a falta de afeto, mas a falta de afeto existe, mas já tem pessoas que ela é toda emoção, se ela está de certa forma sem afeto, sem carinho das pessoas, ela fica para baixo, é nítido, tem pessoas que é nítido, é na cara, se você fala, nossa, a pessoa não está legal, mas tem pessoas que sofrem por afetividade, mas ela aprendeu de certa forma a se defender de tudo isso e ela fica uma casca, fica cascuda. E depois também a gente fala um ponto a respeito da parte emocional, que é entre os dedos, entre os dedos dos pés, se você der alguns beliscões assim, a gente identifica alguns pontos emocionais, que é importante trabalhar, porém se você não tem conhecimento adequado, cuidado para mexer nesse ponto, cuidado, diria até para você nem mexer, se você não tem conhecimento, se não de repente você começa a mexer nesse ponto, em alguns pontos de ordem emocional, e se você não domina tudo aquilo que a gente já comentou nas outras aulas da parte física, isso vai virar uma bagunça na cabeça do seu cliente, talvez até uma bagunça em si próprio, ou em si própria, se você vai fazer a auto-aplicação. Então para se fazer uma auto-aplicação, para fazer a aplicação numa outra pessoa, para você trabalhar com isso, você precisa ter conhecimento, precisa dominar esses pontos emocionais para colher o melhor deles, e não para de repente você desarmonizar, desequilibrar mais ainda o seu cliente. Obrigado. 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 Obrigado.